É isso aí galera, chefe na área Estamos agora aqui na Delegacia Civil E estamos aqui com o seu José Inácio Que é o proprietário da moto que foi roubada E ele vai fazer aqui uma declaração Diga aí seu José Eu queria agradecer ao Major e à Guarda Municipal Que fizeram esse carinho por mim Um favor, que eu precisava dessa moto Demais, que agora estão andando de pé Uma odiação moto levada Ali da zona de gato Eu queria só agradecer ao Major pelo trabalho dele E à Guarda Municipal toda Muito obrigado Pois é isso aí, está aqui o cidadão Que graças a Deus recuperou a moto dele E ele vai reaver o veículo que foi roubado Essa moto aqui, a moto do cidadão lá Foi roubada